Alexander Santana tem 42 anos, é ultramaratonista aquático e atualmente está se preparando para fazer a travessia do Rio de la Plata, no Uruguai. Vão ser 40 quilômetros nadando em águas abertas, águas supergeladas, coisa que exige uma superpreparação. Alexander Santana é ultramaratonista aquático e está se preparando nesse momento para nadar 20 quilômetros realizando o circuito em torno da Lagoa de Cima. Alexander, é um trajeto e tanto. Como é que é a preparação para isso e a superação do seu próprio desafio? Alexander Santana, eu já vim treinando já há um tempo, devido às provas que eu já fiz anteriormente e o objetivo que eu tenho para fazer. E esse desafio, a Lagoa de Cima é um nadar inédito, esses 20 quilômetros é um percurso inédito. Nunca nenhum nadador fez esse percurso em todo o perímetro, em toda a margem da Lagoa de Cima, explorando toda ela. E assim, eu vou estar de frente em relação ao vento, vou estar com relação à água, que é bem pesada. A gente está mais acostumado com a água de piscina, água do mar. Então lá na Lagoa já é a água mais pesada, exige mais força do nadador. Então, para mim, vai ser top porque eu estou dentro de casa, no que estou de casa. E como você mesmo disse, nadar na piscina é absolutamente mais fácil. Existem muitos desafios em água aberta. Mas como é que surgiu isso para você? Sair da piscina para a água aberta? Sim, foi um processo no qual eu comecei a me conhecer. Eu, como profissão, sou guarda-vírus do corpo bombeiro, então eu já tenho uma vivência em águas abertas. Eu já trabalho de frente para o bar. Então, assim, aquilo ali eu fui começando a ver que só a piscina não dava. Então, eu tinha que participar de outras provas, provas em águas abertas. Eu tinha que estar fazendo aquelas provas no circuito, maratonas aquáticas. Então, aquilo ali foi me desenvolvendo e despertando. Uma coisa que é muito interessante, aquele espírito aventureiro, aquele espírito que está de contato direto com a natureza. Então, isso aí foi um processo. Dentre os seus feitos, os mais importantes deles? O mais importante foi o 45 quilômetros da Ilha do Mel, onde eu finalizei a Trips Coroa, lá da Ilha do Mel, Paraná. A Trips Coroa foi o primeiro nadador a ter esse troféu, onde eu completei os 13 quilômetros, 23 e 45. Foi em outubro de 2022, um ano passado. O único do Brasil ou mundial? Eu fui o único da Trips Coroa, lá da Ilha do Mel. Então, eu fui o primeiro masculino. Teve uma mulher que representou lá também, que também conquistou essa Trips Coroa. Mas eu fui o primeiro masculino a ter esse troféu. Os próximos desafios, o próximo é a Lagoa de Cima, mas a Lagoa de Cima é preparação para um ainda maior. Conta para a gente que desafio é esse. A Lagoa de Cima tem muita similaridade com o próximo desafio, porque o próximo desafio é no rio. É o rio mais largo do mundo, que é o Rio de La Plata. É uma fronteira natural entre Uruguai e Argentina. Compreende 40 quilômetros de natação. Então, assim, a Lagoa de Cima é um desafio inédito, pois nunca, nenhum nadador ainda fez esse percurso de 20 quilômetros. Eu já fiz lá o percurso de 10, que é a metade da volta. Então, agora nós vamos fazer toda a margem da Lagoa de Cima, tanto do lado do Rio do Imbé, tanto lá do lado do Rio do Uruguai. E já, né, isso aí é um processo de treinamento, né, visão nessa prova lá do Rio de La Plata, que é rio, é água doce. Então, isso aí vai me dar o maior escondicionamento, né, apesar de que lá no Rio de La Plata eu tenho outros fatores, que é água gelada. Estou fora do Brasil, já é uma situação também diferente. O clima, a gente não está adaptado, então a Lagoa vai ter que chegar antes, adaptar, fazer uns treinos no Rio, para não sentir tanto na prova. Como que é oficializado o marco de cada uma dessas travessias? É, essa travessia, cada travessia tem um organizador, né, ele, vamos supor, na Ilha do Mel tem um organizador lá, que faz toda a coisa, que faz toda a oficialização, toda a parte administrativa e a ratificação do mel. E no mel, do Leme ao Pontal, também, que a gente não citou aqui, que foi em fevereiro do ano passado. A Lagoa de Sima também tem o órgão, o certificador, a associação, que é a Lagoa de Sima, o Sintiagem. E ali, além de fazer a oficialização do nada, né, ela segue alguns princípios, que a Associação Mundial de Águas Abertas, né, ela, como é certificada pela Associação Mundial de Águas Abertas, então ele tem que seguir alguns princípios ali, né, de estar a ratificar esse nada. Então existe uma associação por trás que te dá o apoio e te dá toda a logística e além da prevenção, então um troféu, um certificado, né, e o ranking. Como atleta de alto rendimento, você precisa de total disciplina, preparo constante e também tem que haver investimento para que você consiga fazer todas essas provas. Você tem patrocinador? É, um ponto também importante, assim, como um atleta amador, eu não tenho patrocinador. A gente acaba fazendo o possível para estar mostrando, né, a nossa capacidade, mas esse custo vem, na maioria das vezes, nosso. Então é muito importante, né, uma prova, principalmente essa prova internacional, que o custo é bem maior, né, em outro país. A organização também é caríssima, a inscrição para a prova é caríssima. E ela, eu não mencionei, ela é uma prova que faz parte da Trips Coroa Sul-Americana. Não tem nenhum nadador brasileiro que fez essa Trips Coroa Sul-Americana. Eu já fiz a primeira prova com o Lehmann Pontal. Essa do Rio de la Plata seria a segunda prova da Trips Coroa Sul-Americana. E a terceira será o Lago, em Bari Lógico, um lago super geladíssimo, em Bari Lógico, com 20 km de distância, e fecha a Trips Coroa Sul-Americana. Então é um gasto altíssimo, bom, se tiver alguém interessado, alguma empresa, que possa estar tentando contar, chegando junto, né. Isso aí é importantíssimo. Já tem data para o terceiro desafio? Ainda não. A gente tem a data do Rio de la Plata, que é em março de 2024. O Lago de Cima é agora, já dia 17. E o Bari Lógico não é longo. O Bari Lógico, se tudo ocorrer bem, será para 2025. O Bari Lógico, a água sendo mais gelada, vai exigir que tipo de treinamento, senhor? Eu vou ter que fazer uma adaptação à água gelada, eu vou ter que procurar lugares também com água gelada para fazer alguns treinos. Aproveitar bastante o inverno para nadar sem neoprene. A gente, esse inverno que passou agora, nadei tudo ele sem neoprene, mas não foi o suficiente, não chegou nem um pouco à realidade. Bastante banho de gelo, essas coisas assim que a gente está bem associado com relação. Só que lá, por ser tão gelado, pode nadar com a roupa de neoprene também para ter uma proteção. Então, não, se não, vai ficar ruim. Fala um pouquinho da sua rotina de treino para a gente. Ontem você me contou que nadou 10 quilômetros fazendo tiros. Isso é diariamente? Não, é, existe a programação, né? Geralmente, assim, a gente deixa como ideal pelo menos um simulado desse longo, um treino longo de piscina, uma vez a cada 15 dias, duas vezes ao mês, traz um longo, um simulado de prova. Então, essa é a nossa rotina, né? A gente mantém um treino em torno de seis quilômetros, sete, oito diários, né? Durante a semana e um longo desse durante uma vez a cada 15 dias. No caso, com ontem nós fizemos um simulado, que já é o simulado para a prova dos 20 quilômetros da Lagoa de Cianco, ou 100 de 100. Para o Uruguai, você avalia estar em que percentual de preparação? É lá, eu tenho que ir sem você. Tem que estar no altíssimo nível, porque não pode ter erro, né? É, assim, como os 45 quilômetros que eu participei da ilha do Mel, foi um prova que me exigiu muito, né? Durante 13 horas e 51 minutos, tive vários fatores, comecei de madrugada, comecei uma hora da manhã, peguei corrente contra, né? Então, peguei frio também, então isso aí eu tenho que chegar lá em alto nível, totalmente tranquilo, para não ter dúvida. Quando tiver um problema que o fator psicológico manda, né? A gente tiver um problema lá durante a prova, não pode ser abalado por isso aí. Então, esses treinos longos, 100 em 100, nada mais é, lógico, a preparação física é muito importante, mas também é psicológico. Você fazer um 100 em 100 numa piscina requer muito da cabeça. Quem não vive a realidade próxima de um maratonista não tem ideia, assim como eu, de quanto tempo um atleta de alto rendimento leva para nadar 20 quilômetros. Que tempo é esse? A gente tem aí, em média, 6 horas e meia, 7 de natação. Mas você já nadou mais que isso em competição? Já, já. Fiz os 45, então foram 13 horas e 51 minutos de natação. Situações difíceis nesse percurso? Sim, sim. Principalmente, como eu falei, o psicológico. Muito difícil, né? Alimais marinhos, né? De madrugada, eu tive muito problema de água viva, batendo, né? Durante nada, a gente postou na água viva. E fora outros fatores, como a alimentação, às vezes você passa por um enjoo, né? Então, toda a parte fisiológica, também psicológica, também física, isso vai afetando. Quando tá tudo direitinho durante a prova, você consegue fazer a prova não é boa. Mas aí é saber contornar, né? Por isso nossos treinos são bastante exigentes. A gente saber contornar. Cada situação faz a favor que venha atrapalhar durante a prova. Mas eu acredito que nada seja mais importante do que a autossuperação. Deve ser um prazer absurdo, né? Ah, com certeza. A sensação é muito gratificante. É assim, que valeu muito a pena. A prova de, ah, 3 assinador, 13 horas e 51 minutos. Mas eu treinei um ano, dois anos, né? Foram dois anos de treinamento. Treinamento sério. Eu tive, é, época que eu nadei 45 dias consecutivos, sem nenhuma pausa, sem nenhum descanso. Então, foram 45 dias corridos de treino, de piscina, de água, de águas abertas. Então, assim, é tudo aquilo que você vem construindo. É, é o resultado final, né? E isso traz, com certeza, muito prazer para o atleta, né? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muito boa sorte e subida aí no ranking. Se Deus quiser, muito obrigado pelo apoio de vocês. E tamo junto!